Como desbloquear a senha de transação da sua conta do aplicativo Caixa? Você não consegue fazer nenhum tipo de transação na sua conta Caixa pelo aplicativo? Sempre aparece essa mensagem para você antes de fazer qualquer transação? Nessa mensagem está dizendo que sua senha de transação está bloqueada. Você precisa ir em um caixa eletrônico para desbloquear. Vou mostrar para vocês como fazer o desbloqueio dessa senha no caixa eletrônico. Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo. É preciso levar o celular com o aplicativo da conta e o seu cartão da conta. Vamos lá começar pessoal, já no caixa eletrônico da caixa, você vai inserir o seu cartão da conta. Aguarde um pouco. Essa é a próxima tela do caixa eletrônico. Você vai vir na opção criar senha agora. Você vai clicar na tecla do lado da opção criar senha agora. Pronto. Aqui nessa próxima tela, você vai clicar na opção criar senha agora. Clique na tecla do lado da opção criar senha agora. Aqui nessa tela, você vai digitar a senha do seu cartão. É a senha de quatro dígitos do seu cartão que você usou para fazer transações com o seu cartão. Inclusive, sacar e fazer compras. Digite a senha do seu cartão aqui nesse campo. Você vai clicar nas teclas pessoal, do lado do número. É nessas teclas aqui que está do lado dos números. Clique na tecla. Não é em cima do campo azul onde está o número. É na tecla. Na medida que for digitando, vai aparecendo aqui nesse campo. Vou digitar aqui minha senha. Quando você digitar o último número, irá aparecer essa tela. Pronto, pessoal. Senha de transação criada com sucesso. O caixa eletrônico vai gerar uma senha provisória. Espere sair o comprovante aqui desse local. Retire o comprovante. Você vai precisar, pessoal, da senha provisória que está nesse comprovante. Ela está aqui, pessoal, onde eu estou colocando o dedo. Calma que vou mostrar o restante do passo a passo. Agora você vai retirar o seu cartão no lugar que você colocou. Pronto, retirou o cartão? Clique na opção sair. Pronto, pessoal. Terminamos aqui no caixa eletrônico. Já pode sair do caixa eletrônico. Vá para um cantinho aí da agência da caixa. Aguarde aí para finalizar no aplicativo. Abra o aplicativo da conta. Logo de cara vai aparecer essa tela para vocês. Senha de transação pendente de desbloqueio. Clique em alterar. Ficou com dúvidas até aqui? Deixe nos comentários. Não se esquece, pessoal, de se inscrever e deixar um like nesse vídeo para ajudar. Nessa tela, pessoal, no primeiro campo, você vai digitar a senha provisória que saiu lá do caixa eletrônico. Que está lá no comprovante. Você vai digitar aquela numeração aqui no primeiro campo. Lembrando que aquela senha que saiu no comprovante do caixa eletrônico é uma senha provisória. Aquela senha é para você vir aqui nesse campo e digitar ela para fazer uma troca com uma senha que você vai escolher. Digitou ela no primeiro campo? Já no segundo campo você vai criar uma senha para suas transações aqui no aplicativo caixa. Crie sua senha com seis números. Ao digitar a nova senha, vá para o próximo campo. Confirmar nova senha de transação. Aqui você vai repetir a senha que você acabou de criar no segundo campo. Você criou a senha no segundo campo e repete ela no terceiro campo. Lembrando que essa senha que você acabou de criar, ela vai substituir a senha que saiu do caixa eletrônico no comprovante. E é essa senha que você vai usar nas transações da sua conta aqui no aplicativo da caixa. Digitou a senha que saiu do caixa eletrônico no primeiro campo, criou uma senha no segundo campo, repetiu ela no terceiro campo, clique em confirmar. Prontinho pessoal, operação efetuada com sucesso. Clique em voltar. A partir de agora sua senha já está funcionando para transações no aplicativo da caixa. Para vocês terem a certeza que esse passo a passo dá certo, vou fazer agora um Pix com essa nova senha para vocês verem que deu certo. Enquanto eu faço o Pix pessoal, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo. Digitei a senha que a gente acabou de criar. Pronto pessoal, Pix realizado com sucesso. Aqui está a notificação do Pix feito e o saldo acabou de sair aqui da minha conta. Aqui está o comprovante do Pix. Essa senha provisória que você faz lá no caixa eletrônico, ela vale por 15 dias. Dentro de 15 dias você pode fazer esse passo a passo no aplicativo, mas eu indico você fazer no mesmo instante que você for no caixa eletrônico e fazer esse desbloqueio ou criar essa nova senha. Então é isso pessoal, espero ter ajudado. Se inscreve no canal, deixe um like. No vídeo eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.